A próstata é uma glândula exclusivamente masculina. Ela tem uma função principal no trato reprodutor masculino, porque é na próstata onde se desembocam os ductos que trazem secreções das vesículas seminais, os espermatozoides que vêm pelos canais diferentes e ela também produz uma secreção que participa da composição do esperma junto com essas outras secreções. Então ela tem uma função importante no trato reprodutor masculino. Mas ela também pertence ao trato urinário, porque ali por ela, na próstata, é a primeira porção da uretra. Por ela passa também urina. No dia a dia a urina passa pelo centro da próstata, atravessa o esfíncter e depois vai para a uretra peníntrica.